Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral É só rima de sangue, só fumante com asma Distrito Fantasma Distrito Fantasma É só rima de sangue, só fumante com asma Distrito Fantasma Distrito Fantasma River no wow, wow, wow Instale em 3, 2, 1 Por aqui eu rimo e eu não fico caçado Cê sabe que eu sou bom até do Inca Sapo Porque o freestyle é bom, não tô no vapo Aqui não é o MC mais forte, o intelecto que é mais rápido Porque eu sei que a rima lembra do caô Minha rima não é Yuri Boica, não é lutador Sou bom da favela, passei pelas vielas Aqui não é o uso, mas eu quebro tua canela Nunca quebra minha canela, entre becos e vielas Você é o cara Nutella, Boica é tipo Mandela Etilo favela, por isso que eu faço freestyle Esquece Yuri Boica, fora no Yuri Gagari Que vai chegar lá no topo, que vai alcançar o céu Que vem rimando agora, que faz o seu papel Então não é caçapo, você é babaca Pode pá, é caçapa, baianinho de Mauá Eu sou a rima improvisada, porque você sabe que eu sou cria de quebrada Eu entendo da outra levada, né? O Yuri Gagari é o Uri Gaguejo, sempre com as rimas travadas Você tá vendo, mano, que esse cara nunca aqui tá rimando Por isso que você percebeu Você tá perdendo para as gaga de Ilhéus Ilhéus pode pá, não é gaga de Ilhéus na visão Não é do Ceará, muito menos é do Maranhão Sou a gaga do Polino da Maconha, fazendo uma plantação Não, não, não tem plantação Me respeita, porque você tá dentro do inferno E não tem tempo de colheita Como que você fala isso, você não acredita Bem-vindo ao inferno, se tem colheita é maldita Muito barulho pro segundo rounder Quem achou que foi superior MC Boica, barulho, irmão, pra cima MC Diogo, barulho, irmão, pra cima Pela favela Boica, Jornal dos 3, 2, 1 Boica 1 a 0, tudo que vai Tem alguém que tem água e o álcool, na moral Mano, tem água e o ídio Envolveu, envolveu Vamos puxar, vamos puxar Vamos puxar Vem, geral, a mão pra cima, vem Vem geral pra cima, rapaziada Vem essa água aí, mano Fazemos o seu papo do bolso Vem velho, www Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral que a mão pra cima, vem Cheverá, cheverá Ei, ei, ei Quem aqui só tem criado, não quando o criado Vem, hoje demais, só abrir no flash Fora que c학da o petals Fora que c학da o pet Tem dia, tem sal Tem suas Música do trem Música do trem Vem no voo Vem carai Vem no voo Vem no voo O que é o Boica Rima? Ele é surreal Já que eu falei de colheita maldita Eu sou a própria invocação do mal Moleque é invocado, eu sou de outro estado Você tá vendo, eu tô inabalável No fim das contas, o oica te mata Pois só a burrice é impalpável, inacreditável E imbatível, o Boica é incompreensível E por isso ele passa batido, mas nunca é imperceptível, você sabe Mano, que você nunca tá rimando, e no fim das contas pode cobrar Pode chamar o Celso Russo, mano, porque não é muçulmano, mano Por isso que você nunca rima bem, explodindo minhas rimas no estilo lá do Saddam Hussein Sua rima não vale a ideia, também nunca equivale a plateia Tá ligado meu mano, ajunto e reparto como a pangeia A sua ideia é nova e é velha, né Celso Russo, mano Eu sou um Russo invadindo o Acriméia Então, você falou de Celso, olha só, tô no tom Pra rimar tão mal, eu aperto o ato e deleto lá no Procon Então meu mano sabe que a rimar é educada de quebrada Vê o Celso Romano na Zelândia, veio cobrar e tomou umas porradas Ele é um Russo, mas é um prepotente No estilo de Russo, que mata inocente Eu não fecho com isso, porque eu sou artista Você vem de Russo, eu Russo, sou iluminista Apoia os branco racista Tá ligado meu mano, que agora eu falo amanhã Prefiro ser Russo do que fechar com a OTAN Não é OTAN, você que é hereditário Não fecha com a OTAN, tá fechando com o otário Você é salavário, você nunca consome Eu sou tipo do Leszczyk, pois eu sou o último homem É o último homem aqui pra percorrer O primeiro a lutar e o último a morrer Último, tá ligado? Eu sou verdadeiro Se tu é o último, eu me consagro primeiro Terceiro! 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 Tô manu, tá porra Da cônovo! Auuu! VaciYou! Vou chamar os Zelessinha pra sair num planej Não importa a guerra, porque o Boica vai te explicar que ele não desacredita Pois minha essência é KuniKryu, no estilo MFB Se tá tendo rap, eu sou o soldado que fica O que multiplica, o que fortifica E no fim das contas, você sabe que cê some Porque no fim das contas, eu sempre solto a voz Eu trago dez donos de dois, até o último homem Até o último homem, só que cê tá ligado No Fistar me consome, o verso é louvável e é indescritível Seu rap é instável, nunca que é visível Até porque seu rap é calamitante Chama os moleque, mas na parada aqui, chama os homens E não, é os policiamando na verdade Chama os homens de maturidade e com responsabilidade Mas você tá falando que o Boica rimando é inévisível Mas esse é porque meu rap é abstrato Não muda o fato que eu sou muito incrível Eu sou imbatível, sou indescritível Por isso que você vai perceber no fim Que eu vim te matar, você pode despachar Eu sou tipo orixá, cê não vê, mas vai sentir Eu vou despachar, até que loucante Hoje eu vou pagar a sua passagem Porque das antigas eu escuto sabotagem Só vou despachar, esse seu fonte de viagem Você disse que vai pagar minha passagem Você não tá tendo, mano, que o Boica corta a tua asa Ainda bem que eu não fui pra Cacolândia Vou ganhar a Ceilândia e de cabra ganha passagem Tá ligado, mano, eu caço tua morte Já rimei na rima, rimei no holofote Sou a Cacolândia, um sobe pra tentar morte Mas aí ele foi apelão desde o berço Se dando mais referência e eu não conheço Mas tudo bem que o Boica conduz Você vem de holofote que eu trago minha própria luz Tá ligado, mano, a mina é o norte Fala de Jesus, Deus é o cerebelo Você só traz pus na porra do seu cabelo 3, 2, 1 Não, por isso que você não tem desempenho Falando de cabelo, nem cabelo eu tenho, caralho Quer falar do quê? Você não tem senso aí, muito bem, proceder Hoje eu vou te agastar aqui no pranto Isso não é cabelo, é mato de capim santo Você tá ligado, a irmã é atleta falou de cabelo Pelas barbas do Faço Profeta E aí, terminal, muito barulho pro segundo round Que achou que foi superior MC Diogo, barulho, mão pra cima MC Boica, barulho, mão pra cima Boica Boica Muito pareado Jurados, 3, 2, 1 Boica tá lá, certo Mas aí, muito barulho pro MC Diogo Boica